Você acha que o TC é para qual tipo de investidor? Investidor iniciante. Investidor avançado, né? Eu acho que é para o day trade. Ah, curto prazo. Acho que é para quem gosta de fazer operações mais de longo prazo, né? Eu acho que é mais para as pessoas que operam opções. Acho que é para quem investe em ativos. Eu acho que é para quem opera criptomoedas, não é? Obrigado.